Teu amor, meu grande e eu já me viciei Mas eu quero que todo homem eu despediei Tu não digas muito pra mudar com as saudades Só o amor que eu preciso, que eu preciso Eu não me importo se viver contigo, mamãe Tu é a�o competition, eu estou temendo a minha mão Antô obedeço de todo Antô obedeço de todo Eu não tenho tempo Eu sou membro e eu Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo A CIDADE NO BRASIL Olha os teus braços falem nada Os teus presentes falem nada Se eu não te tenho aqui